Nós tivemos também mais violência com bandidos tocando terror em uma cidade, em Uberaba, cidade próxima a Franca, no estado de Minas Gerais, onde bandidos atacaram e fizeram, inclusive, vigilantes como reféns. O Celso Kinder atualiza os dados, as informações, porque realmente a população fica assustada ao ver cenas como essa, que são cenas de guerra. Com certeza, Samuel Sintra, muito assustada a população fica em momentos como esse, não é para menos, não é? Bandidos fortemente armados renderam funcionários de uma empresa de transporte de valores e roubaram um malote com dinheiro após a troca de tiros. Segundo informações divulgadas pela Folha Uberaba, o assalto aconteceu na porta de um supermercado na rua Novo Horizonte, onde os funcionários pararam um carro forte. No local, três vigilantes desceram do veículo, foram no setor administrativo e pegaram o malote. Quando eles saíram do comércio, foram rendidos por quatro bandidos que estavam fortemente armados com pistolas e fuzis. Os acusados, que usavam coletes à prova de balas, renderam os três vigilantes e anunciaram um assalto. Sendo que um vigilante correu para o interior do supermercado e os bandidos chegaram a atirar. Mas a vítima não foi atingida. Os outros dois vigilantes foram rendidos, obrigados a se deitarem no chão, e os assaltantes roubaram o malote contendo dinheiro. Eles entraram em um carro importado preto e o motorista do carro, forte, ao perceber a ação, atirou contra o veículo dos bandidos, que fugiram na sequência. Minutos após, o carro foi encontrado pegando fogo em uma rua nas proximidades. O fogo foi extinto por equipes do Corpo de Bombeiros e o carro será periciado. A área foi isolada pela polícia militar. Momentos após, um suspeito bastante conhecido nos meios policiais, deu uma entrada após ser baleado no Hospital Universitário Mário Palermo. Samuel Sintra. Pois é, e a polícia vai continuar investigando a ação desses criminosos, né, é claro que fortemente armados. E tudo indica que uma ação muito bem planejada, já que eles utilizaram vários veículos, aguardaram a saída dos vigilantes. No momento em que os vigilantes faziam ali, é claro, a busca, a retirada dos malotes, então tudo isso vai ser melhor apurado também pela polícia civil. Então, vamos lá.